E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hang Dragon pra canal aí E nós vamos comprar aqui ó, o Jekyll e o Fride, né, Fride, não sei falar essa parada não Deixa nos comentários aí, vocês que são bons em inglês aí Nós vamos comprar aqui galera, 88k de ouro, conseguimos o Pau Dom E agora nós temos com aí ó, 97, quase 98k de ouro, beleza? Mas antes de começar aqui comprando aqui ó, vai brotando o like Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal E outra coisa rapaziada, eu gostaria muito de agradecer vocês, tá? Topzera demais, vocês estão ajudando demais o canal, tô muito feliz mesmo com tudo que tá acontecendo E outra paradinha aqui ó, tão gostando da Facecam ou preferem sim a Facecam? Deixa aí embaixo nos comentários aí, rapaziada Já postei dois vídeos hoje, dois vídeos boladão Comprei um novo Tubarão lá, beleza? Uma Gang, Tubarão Gang E comprei o novo Godzilla galera, o novo Godzilla Assiste, depois desse vídeo aqui, assiste os dois vídeos que tá irado demais, beleza? Vamos colocar aqui um comprar aqui que a gente não pode perder tempo, malandro Show, é nosso! Ha ha ha, moleque! Beleza, beleza Cadê? Vamos começar aqui, botar os personagens aqui nas paradas aqui né galera Aqui são as skins ó galera, ó As skins boladona aqui ó Eu, eu evitei de comprar as skins por quê rapaziada? Porque no, gasto ouro pra gente comprar os outros dragões né? Agora a gente vai fazer o que aqui? A gente vai upar aqui, vamos colocar aqui os dragãozinhos aqui galera Vamos colocar esse aqui, que foi o primeiro que nós conseguimos Na verdade eu vou colocar ele na nossa frente né cara? Vou colocar esse aqui ó, 10 de comida, beleza? Show de bola Vou colocar o alcance do fogo, duração de pontuação versus fogo É, acho que eu vou botar esse aqui, beleza? E nós vamos colocar aqui ó, rapaziada Vamos colocar aqui o unicórnio Não, na verdade a gente tem que inverter galera, tem que inverter Bota o unicórnio aqui e aqui É porque eu não sabia a posição, beleza? Agora vamos pra gameplay galera, vamos pra gameplay aqui Que o couro vai comer agora parceiro, é agora Isso aqui é a próxima aventura cooperativa hein? Beleza, beleza, vamos lá, vamos lá Ha 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 ha, moleque, bagulho louco Louco, 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 louco Cara, muito top mesmo cara Esses jogos aqui é maravilhoso cara É um passatempo e o bom é que você pode jogar offline Não precisa de internet Quando você chegar na internet, você salva o que tu já fez Porra, da hora cara, da hora, da hora, da hora, da hora mesmo Cara, Ubisoft está de parabéns Ubisoft podia vir com um de dinossauro Aí fechava o caixão Se viesse com um jogo desse tipo aí, de dinossauro Ia ser incrível Beleza, vamos embora rapaziada Que demora é essa? Opa, chegamos aqui Será que eles são brabos mesmo rapaziada? Será que eles vão ser brabos mesmo? Beleza, show de bola Pega aí ó Boa garoto, boa rapaziada Pega eles Vambora, vambora Boa, pega aqui ó Opa Aí sim A bomba explode a gente Fiz o teste tá galera Fiz o teste, beleza Show de bola Pega o formigão Beleza Esse daqui é uma categoria acima tá Do que é do Dom É uma categoria acima mesmo do Dom Não estou nem aí que explodiu aí no começo Não estou nem aí porque aqui Dá para pegar aqui ó Não pega Pega A gente pega aquilo ali Aí o bicho ficou top Aí a parada ficou top Beleza, show de bola Vambora aí ó Se pega aquelas paradas ali Ficou da mora Da hora É, pega essa bruxinha de ouro aqui cara Que é chata pra caramba cara Bruxinha chata da porra Beleza, ó Ó, ó Ah não, a gente não pega não Quem pega é o nosso mascote mané É o unicórnio Que Unicórnio é carne de pescoço Opa, destruímos aqui ó Destruímos uma paradinha aqui Um novo ambiente aqui ó Pegamos aqui uma parada de drag De coisa aqui ó Show Boa Detona ele aí ó Show Taca fogo nele Taca fogo em geral né galera Taca fogo em geral Aqui que a gente taca fogo Mesmo que é dragão Dragão taca fogo né Dragão taca fogo aqui ó Beleza, show de bola Vambora tuba Beleza Aí, está durando mais tempo O mesmo fogo hein galera Está durando mais tempo aí ó Foi bom aí pra gente Já subimos de nível Que a gente aqui é brabo Boa Pega aqui geral aqui Não corre não, corre não Corre não parceiro Corre não Corre não que a morte está chegando Ó Boa Não corre não que a morte está chegando Uh Queimei geral ali hein galera Rapaziada Olha isso aqui moleque Que dragão bolado Malandro Que dragão bolado Beleza, show Vamos lá, pega tudinho aqui ó Pega tudinho aqui Porque a gente aqui é boladão mesmo 138 já Beleza, show de bola Vamos subindo aqui ó Pega aqui um drink Uh Moleque Quebra aí ó Beleza, show de bola Vamos passando aqui pelo limite aqui Tá mais Aê, não foge não Não foge não Não foge não É, não foge não Não foge não Opa Fiquei isso aqui ó Chegamos num bagulho aqui estranho Vamos ver o que tem ali Ué, jogou a gente pro alto Jogou a gente pro alto Ó Caraca Que emboladão hein Emboladão esse lugar aqui hein Carinha Não sobe não Sobe não E subiu Subiu galera Subiu Já que a gente consegue passar aqui Não passa aqui não rapaziada Vambora Ficou sem som aqui ó Ah, porque eu tava lá na altão né Porque eu tava lá na altão E ficou sem som cara Aí a parada é louca mesmo hein Beleza, show de bola Vambora aqui Ah, quebra aqui ó Isso, quebra aqui Beleza Opa Que isso Ih 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 Não lembrava que tinha bagulho assim não Malandro Vocês sabiam disso? Sei lá Deve ser outro lugar aqui Deve ser tipo aquelas paradas lá no Hungry Shark Evolution né É moleque Tomara que seja um lugar maneiro Tomara que seja um lugar maneiro Vambora rapaziada Vambora ó Ó Brota o like aí galera Brota o like aí Porque o couro vai comer O couro vai comer Opa Chegamos aqui na parada aqui ó Tô morrendo de fome aqui Mas já pegamos um dragão aqui pra alimentar a gente Vamos beber aqui que a gente ficou com a sede Boa Um drinkinho boladão A letra U aqui ó Ih Moleque A gente vai evoluindo rapaziada Ah Não acredito Cara Não acredito Que eu bati ali Eu pensei que eu ia conseguir passar por baixo ali Não passei Mano Não passei Ai Peguei ele aqui Peguei ele aqui com força Beleza Show Vamos descer Vamos descer Vamos descer Tacar fogo em todo mundo aqui ó Beleza Caraca Não sei nem o que que eu matei ali galera Na moral Não sei Caraca Chegamos aqui ó Tem um cara com escudo malandro Missão cumprida aqui ó Beleza Nem vi aqui a missão que era cara Nem vi Caraca rapaziada Vai atirar não parceiro Vai atirar não Que isso aqui Que aí Ih moleque Ah Meu Deus do céu Não pode cair nessa bomba Não pode cair nessa bomba Caraca Olha isso Caraca Que porra é essa Ih Caraca Malandro Bagulho doido é esse cara Pega aí ó Boa Beleza Show Vamos lá Detona todo mundo aí Rapaziada Caraca Moleque Aí sim Aí sim Boa Tem uma coruja aqui galera Tem uma coruja aqui Formigão amarelo Cara que porra de Que bicho é esse aqui galera Que bicho é esse aqui É um crocodilo malandro Aí sim Beleza Beleza Boa Beleza Pega todo mundo aqui ó Dragãozinho miúdo Dragãozinho miúdo Show Vambora aqui A gente saiu aqui ó galera Saiu a Saiu do outro lado do castelo Caraca malandro Jogo top demais cara É tanta coisa que tem aqui Que a gente nem sabe moleque Dragão carne de pescoço Mesmo esse dragão aqui hein galera Olha isso Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo aí tuba Taca fogo em geral Uuuu Não peguei ninguém Não peguei ninguém Peguei aqui ó Taquei fogo num aqui ó Ih aquele ali Vamos meter o pé tuba Aquele ali é gigante Aquele ali é gigante Mete o pé Mete o pé Porque aquele ali não dá pra gente não Pega o coelho Ah não Caraca come 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 Beleza show 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 Boa 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 Caraca vou morrer galera Vou morrer Come aqui o porquinho Come o porquinho Caraca porquinho safado He 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 Caraca não tem Bargulho de comida aqui não Compadre Cadê Aqui pega o drink aqui ó Beleza Pega eles aí ó Caraca não enche a vida não galera Que isso Vambora Passar pro lado de lá Passar pro lado de cá Porque Ah agora peguei umas avesinha aqui Peguei aqui Ah moleque Que que é isso Rapaziada Olha isso Que monstro safado Moleque Matou a gente Rapaziada Ah moleque Que porra de goblins gigante Aquele ali malandro Deixa nos comentários aí Rapaz Vamos ver aí ó Quanto cilhamos 194 aí ó Beleza 3000 de ouro Show de bola O outro dragão Vale quanto de ouro Em outro nível de dragão Vamos ver aqui Vamos apertar Que a gente vê aqui Beleza Desbloqueou Uma Quase que a gente desbloqueia Outra Tá maluco Vou gastar 26 Nada Tá com machado na cabeça Olha isso Bolado Bolado mesmo É muito ouro É muito ouro A gente tem que evoluir Depois que eu chegar No último dragão Eu venho descendo E ainda tem um dragão É lendário né Cara Tem um dragão é lendário Que a parada aqui é insana Tá Beleza Continua curtindo Angry Char Continua curtindo o jogo Sim Continua curtindo Depois parceiro Depois Ih rapaziada Eu não joguei o torneio Era pra ter jogado o torneio No próximo vídeo Eu vou trazer o torneio Pra vocês Isso aqui é o que Cara Isso aqui Mais épico Maior chance de receber Um mascote épico Ao abrir O ovo Ué Mas não vem nada Não vem nada Vem nada É mó treta Mó treta Vamos tirar Vamos tirar essa parada Aqui Beleza Esse aqui é um novo Né Esse aqui tem o que É um chapéu Ah tá Ele tem umas paradas Na cabeça Umas paradas Diferentes na cabeça Então rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado Topzeira demais Valeu Tamo junto Abração Fui